Em 1619, um navio europeu chegou à Virgínia colonial com uma carga inesperada. Pelo menos 20 africanos escravizados, os primeiros na América. Estes cativos, do que é hoje o país de Angola, sobreviveram a uma traiçoeira travessia do Atlântico, para enfrentar mais sofrimento. Um destino partilhado por centenas de milhares de outros africanos escravizados, no que se tornou nos Estados Unidos. Registros da venda e envio de africanos aparecem em muitos arquivos. Eles contam uma história de horror sobre revolta e exploração. No Museu Nacional da Escravatura de Angola, em Luanda, o diretor Vladimir Fortuna diz que o legado do tráfico de escravos ainda assombra o país. Durante quase quatro séculos, esse país, essa região que hoje chama-se Angola, esteve intensamente envolvida neste fenómeno e foi prejudicada a todos os títulos. O tecido social foi destruído e hoje vivemos as consequências do tráfico de escravos e da escravatura. Séculos de domínio colonial, combinados com a escravatura, fomentaram conflitos em África que aumentaram a pobreza e a instabilidade, diz Fortuna. O tráfico de escravos desestabilizou as sociedades africanas. Não foi possível, durante os processos de tráfico de escravos, escravatura e colonização, as sociedades africanas reorganizarem-se. Por vezes tenta-se esquecer esta parte importante da história desse país. E a razão pela qual o Museu Nacional da Escravatura existe. Esta pequena casa e capela com vista para o mar faziam parte do comércio de escravos de Luanda. A bela vista contrasta com as experiências deploráveis que aconteceram aqui. Neste edifício, os cativos foram convertidos ao cristianismo antes de serem enviados para enfrentar o seu destino como escravos no Novo Mundo. Através do batismo, a Igreja Católica despojou os cativos da sua identidade africana. Aqueles que foram detidos em Angola receberam nomes cristãos portugueses. Os outros que iam eram batizados em grandes grupos e se ou quando chegassem a uma costa distante, recebiam novos nomes. As pessoas eram batizadas em massa. Paulino Coteca é sacerdote na cidade costeira de Benguela, a sul de Luanda. Anteriormente, a Igreja e o Estado andavam sempre de mãos juntas. E a evangelização aqui em Angola, ela foi acompanhada de mão dada também com a colonização. Então, este dinómio, evangelho-colonização, por um tempo se confundiu muito. O padre Coteca diz que essas conversões foram boas e más. Se, por um lado, o angolano ou africano foi convertido ou foi ajudado a abraçar o evangelho, por outro lado, também foi se destruindo um pouco a sua identidade e a sua cultura. Anulou-se, tentou-se anular a sua cultura. Tal é assim que muitos sofreram no meio desta evangelização e, inclusive, alguns outros missionários também chegaram a cometer erros. Por isso que a Igreja, a uma dada altura, também chega a pedir desculpas pelos erros. Em 1985, o Papa João Paulo II pediu aos africanos que perdoassem os cristãos brancos pelo seu envolvimento no tráfico de escravos. O rio Kwanza, que desagua no Atlântico ao sul de Luanda, era uma importante rota comercial e as pessoas que viviam perto das suas margens foram arrastadas pelo tráfico de escravos. É onde foram apanhados a maior parte dos escravos, porque eles eram raptados, vendidos, mas mesmo os raptados, depois era para serem vendidos e eram os intermediários africanos. Hearst diz que a escravatura drenou a região de precioso capital humano. A força de trabalho, mas também saiu a inteligência e saiu a habilidade. Precisamos dessa força para sairmos ou para avançarmos por uma situação melhor em África. Portugal aboliu oficialmente o tráfico de escravos em 1836, mas Angola ainda está a tentar reerguer-se do seu legado. Mayra de La Salete com Betty Ayub, Voa News, em Luanda, Angola.